Música Fazia o dia bonito, quando ela chegou Música Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Música Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena de seu pranto, disse pode entrar Música Como se me conhecesse, ela me contou Música Seu passado de aventura, onde ela passou Música Eu nem sei o preconceito, com amor lhe aceitei Música Um mês e pouco mais tarde, com ela eu me casei Música Mais um dia, sem motivo Ela me falou Música Vou-me embora dessa casa E do seu amor Música Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Música Por ter pão em tua casa Foi que eu fiquei Música Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Música Música Na curva daquela estrada Ela então sumiu Música Ela como foi a cerca E vai onde o vento quer Música Eu me enganei quando dizia Tem uma mulher Música Música Fazia um dia bonito Quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Música Fazia um dia bonito Música Quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Música 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 Música